Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Então, ok, aqui eu coloco no huevo, no huevo, no pan molido, no huevo, no pan molido. Dizemos que colocamos queso aqui. Pusimos queso parmesano junto com o pan molido, amiguinhos. Então, é o gosto de cadaquinha, já disse isso, eu gosto de ser repetitiva. Fala a gosto, não sei o que é a gosto. Não queres passar lá? Tem que não nos diga. O queso crema, o queso queso é assim. O que é o queso crema? Green cheese! Amiguinhos, miren! Os croquetas já estão. É, não. Mentira, amiguinhos, vamos levar ao horno e vão quedar por aí um aproximado de 10 minutos cada lado. Bueno, amiguinhos, então vamos a colocar no horno a 180 grados. Pathy chegou para a festa de noite. Chichni também. Estas são as croquetas. As croquetas, amiguinhos, que ficaram ao final 10 minutos de cada lado. Por mais que seja redondo Sim! De todas as suas esferas De todas as suas faces Amiguinhos, nós vamos a provar as croquetinhas Tchim tchim! Rico! Que rugosidade extrema Que delícia, amiguinhos! E super fácil de fazer! Passar por debaixo da mesa Todos, amiguinhos, aqui temos a Paty tirando todo o escenario Dios! Amiguinhos, as redes de Paty vão estar aqui abaixo para que ela siga Si, amiguinhos, sigan a Paty Bueno, mais bem no seu Instagram, porque é a única rede que ela tem E... Paty está sustentando a placa Todos, amiguinhos, suscríbanse a nosso canal Dejen lá abaixo as felicitaciones, Amarinha E... Até o próximo vídeo! Felicidades, amiguinhos! Bye! Uma bola! Uma de cada lado! 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 Um sombra! um... Um sombra! Obrigado.